Ó, esse rolê é bacana, esse daqui dá até pra mostrar, deixa eu puxar aqui ó, tô controlando, ó, aqui tem o nome do quinto jogador, ó, Fallen, cadê? Ó, Fallen, Taco, Fer, Lucas e o último, ah, já tem aqui, velho, tem isso, né, já fizeram. Você vai ver, o Kiko, ele não fica negativo nunca, ele é uma espécie de Jamie brasileiro, ele é, mano, tipo, uma espécie de Jamie, o Jamie é uma espécie de Kiko, cara. ZK? Não, mano, ô, não tem como zicar, o Kiko, ele vai te ensinar, velho, não tem, até rimou, velho, ele não fica negativo nunca, velho, nunca, você não tá ligado, velho, É que nem você achar que o Jamie vai ficar negativo, e vai começar, hein, velho, que era o campeonato que dá a vaga pro Major, as últimas vagas. Ó, 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 olha o Taco explicando pro Kiko o que é um fone de ouvido, na época não tinha, mano, esses negócios intra-auriculares. Ó, ó o Lucas aí, ó, concentrado, olha o fone do Lucas, salve que é outro, tá lá, ó, 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 produção, bota o abafador nele que ele tá ouvindo aí, vazou, hein, produção, ó lá, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, ó lá. Ó, 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 tá na stream, olha que danado, mano, danado, gosteando aí, ó, o Taquinho leva o Ed Hunter, e aí só sobra o verdadeiro, ele tá ali, ó, pra base CT, o beat já tá chegando, nada, tá, que isso? Vá aqui, velho, varado, mano, o beat ali, mano, que isso, velho. Hum, 16, 14, e olha o que eu falei, velho, olha lá, eu vi que o Kiko não terminou negativo, como eu tinha falado. Primeiramente, eu quero que vocês colocam a minha foto na parede, no quadro. Vambora, é isso. Ô, Gal, tem como mandar uma pra Liquid aí, assim, só pra, né? Ah, mano, mas a Liquid nunca ganhou Major, velho, fica tranquilo. Agora zicou, hein? Zicou, zicou, zicou. Nossa, velho. É, velho, não é bem por aí, Gal. Nossa, velho, relaxa, essa é deles, velho, esse é deles, velho, é o ano da Liquid, velho. É. Nossa, velho. Cinco jogadores. Quase vazou. Não, então, é o Fallen, o Taco, o Fer, o Lucas, e aí, ó. Ah, eu sabia, né, que era o melhor jogador, ia pintar a qualquer hora. É, você pode pegar a caneta ali, que você compra a camiseta, e você pode ir ali, pegar a caneta ali, a caneta prata, e coloca o seu nome, velho, é um momento histórico. Pô, é um bacalhauzinho, você não gosta do bacalhau, dá o Gal. Ah, faz tempo, velho, que não... Cara, é bom, mano, quando não pode comer carne, a família faz, etc. Ah, a Letty é vegetariana também, né? Sério mesmo? Sério. Nossa, mano, e como é que você tá virando o Galgrão de novo com ela vegetariana, mano? Ah, mano, que é, eu como a carne dos dois, velho. Mano, você é um gênio. Você achava que era favorito? Olha a camiseta do Bida ali, ó, do Pasha. O Easy for Baleragem era o favorito. Que isso, Caguinha? Ô, Caguinha, ô, Caguinha. Que isso, ó, tá grudando demais. Orra, orra. Que isso? Que isso aí, ô. Orra. Talvez pra esse momento. Ah, decifrei, velho. Ele tá muito forte, Gal. Cara, seu time é bom, Michel. Meu time é ótimo, Gal. Então. Qual que é seu time? Eu, Fiverinha, Breeze. Pula do pub. O B. O BRM. Olha o BRN. Ô, aí, ó. Prolan. Se ele comesse, ele tinha pegado esse correndo e eu dou bombe, Jair. Pegou o primeiro. Pegou o segundo. E é ele e o BRN. O BRN é experiente. Será que ele vai imaginar? O Lulão acha que ele tá no bombe. BRN deixa o Lulão passar. O Lulão vai olhando, pixel a pixel, lado a lado. Já viu, falou, putz, não tem ninguém aqui. O problema é o, mano, o problema é o defuso. Exatamente. BRN não é inocente, não, pô. Ah. Ah, ele virou. Já era. Round pra eles. Nossa, ele ainda brincou. Ainda brincou, velho. Vê Cami esbagaçando o time do Michel. Farta, farta. Tô de olho. Caramba, mano. Você não ia falar nada, hein, gordó. Ó, ó. Vocês estão ligeiros, parceiro. Vocês estão ligeiros que eu tô ligado. Que isso, velho. Vocês estão, mano. Os caras... Eu não falei nada. A Letty mata o Kagatex, mas o Flyzera tinha matado o Bira. Que... Quem? Valeiro do... Que isso? Que isso, Flyzera? Sem respeito. Caramba, como é que eles voltaram esse round? É, velho. Que reviravolta. X1. O Spaka. Ah, ele já viu o bracinho. Que isso? Que isso? O Spakão não tá de brincadeira, velho. Já tem o Flyzera. Nossa! Nossa! Flyzera, mano. Nossa, Flyflick do presidente, mano. Olha o FK, ele entrou todo inocente no bomb. Todo jovem, né, mano? Parecendo uma ariranha ali de costas, pulando, saltitando. E colocou no eco. Ai... Olha, ele é 35 de vida. Ele tava com 100. Ele tomou 60 e todo. Nossa, se for um de cada vez que nem Power Rangers, vai... Ih, ih, ih! Que fãs! Que é isso? Ah, não, mano. Sim, eu faço os vídeos com ele, né, velho, e aí os vossos responsáveis falam, então, se você tá usando, vai ter que bancar o cara. Aí ele vem e me pede, vamos lá, 300 real no Roblox. Eu coloquei 300 real no Roblox pra ele. 300 real no Roblox. Ele chegou, botou um som no carro dele, comprou uns kits, pá, e tava dando ideia nas novinhas. E chegava, você quer namorar comigo? E tava com umas três já lá, mano. O cara ficou boy no jogo, mano. Cara, Nazareno. Tudo o que o Pedrinho queria era um som no carro dele do Roblox, velho. Sim, cara, aí ele coloca tudo que é tipo de música lá, mano. Esse dia começou a ouvir uns fãs com ostentação, você não tem uma ideia, cara. Você é louco, mano, a galera tá perdida, velho. O Shell morreu, perdeu a dada. Perdeu a bengala. O BRN faz a eliminação. A bengala do Michel tá mal das pernas. Que isso, o eleito fazendo, perfeitinha, perfeitinha pro KGTX, ele passou. Olha o Breeze, olha o Breeze, olha o Breeze, estão se travando, mas não sabem. O que é isso? O que é isso? Eita! Eita! Que é isso, velho? Que momento! E é 4x3. FV que podia fazer a boa já tá com 15 de vida. Já tá com 15 de vida. Por último, mas não menos importante, BRN. BRN, eu vou falar pra você, velho. Muita gente nesse Brasil, muita gente nesse Tribal Stars, muita gente no chat falou que você era pronete, velho. Falou que você ia vir aqui, que você era chitado, que você não dava as balas, que você não é o homem do Vax Shot. Você veio aqui num campeonato de lã difícil e o MVP é seu, moleque. Porque você é bom e você provou nessa lã aí que você faz jus às jogadas que você faz na internet, velho. Ele calou a boca de muita gente e deixou muita gente feliz também, velho. MVP é dele, produção.